Você já se imaginou viajando pelos lugares mais lindos da Europa e até mesmo do mundo sem ter que gastar um monte de dinheiro com hotéis e estadias caras? Você sabia que é possível fazer trabalho voluntário em troca de estadia e alimentação durante suas viagens? E que há inúmeras opções de trabalho e ajuda espalhadas pelos quatro cantos do mundo? É isso mesmo! Fica aqui nesse vídeo que nós vamos lhe mostrar que essas coisas são possíveis e que viajar nunca foi tão simples e barato. Olá! É um prazer estar aqui com vocês. Aqui quem fala é o Sérgio Ferreira. Sejam muito bem-vindos ao canal Perambulando pela Europa. Viajar é muito bom, principalmente quando você consegue aquele bom preço para uma estadia ou hotel. Porém, viajar fica ainda melhor quando não temos que pagar pela estadia. E se a estadia ficar em um lugar lindo ou próximo de um lugar lindo e interessante que você possa ir a pé, de bicicleta ou pegando um trem ou ônibus regional então, mil vezes melhor. Para isso, existem diversas plataformas no Google que ajudam os viajantes ousados que queiram explorar o mundo de uma forma mais livre e econômica em troca de uma pequena ajuda. A ideia é bem simples. O viajante cria uma conta na plataforma ou site de trabalho voluntário que mais lhe agrada e a partir daí, ele tem uma gama de opções tanto de lugares para visitar, de ofertas de trabalho e ajuda e, claro, de aprendizado. Sim, aprendizado. Há várias coisas que vocês podem aprender nos trabalhos voluntários desde jardinagem até aprender a tocar órgão. E, claro, conviver com nativos de outro país é uma boa forma de aprender e praticar um outro idioma. E vocês podem, igualmente, ensinar suas habilidades para aqueles que os receberem como hóspedes e voluntários. Então, é uma troca. O viajante voluntário oferece alguma ajuda e, em troca, ele recebe alimentação e hospedagem, aprendizado e amizade. Como regra geral, não é necessário pagar pela alimentação e hospedagem, mas há exceções. Alguns hosts ou anfitriões podem cobrar pela comida ou hospedagem, porém, isso não é muito comum. Portanto, sempre leia com atenção o perfil do anfitrião e, se algo não ficou muito claro, envie uma mensagem para o anfitrião pedindo mais esclarecimento sobre algum determinado tópico que tenha ficado obscuro. Alguns trabalhos requerem roupas adequadas para realizar o trabalho, como botas impermeáveis, por exemplo. E o perfil pertinente pode oferecer os equipamentos e roupas necessários ou pode pedir que o voluntário traga essas coisas. Entre alguns exemplos de trabalhos e tarefas que podem ser desempenhadas pelos voluntários estão Jardinagem Pintura Levantar e carregar coisas Trabalho de arte Reforma Limpeza Manutenção geral Trabalhos de caridade Cuidados com animais E assim por diante Numa mesma localidade pode haver vários tipos de tarefas e ajuda a serem feitas Cada anfitrião vai dizer o que ele precisa naquele momento E assim ocorre uma saudável troca cultural entre pessoas de diversas partes do mundo Mas vale lembrar que esse tipo de relação não é sobre trabalho O trabalho voluntário é um pano de fundo e deve ser encarado como uma ajuda livre Uma forma de gratidão por ter se hospedado na casa do anfitrião que, por sua vez, precisa de ajuda com alguma tarefa Enfim, é uma ajuda mútua Ambas as partes são beneficiadas Algumas plataformas, como o Workaway e o Worldpackers, por exemplo, cobram uma taxa anual para ter acesso à assinatura Durante o processo de criação da conta, o viajante voluntário cadastra um currículo no site Que nada mais é que seu perfil pessoal Nesse perfil, o voluntário deve colocar suas habilidades, sejam elas físicas e ou intelectuais Isso pode variar desde saber como limpar uma casa Até saber como criar um site e editar filmes Você precisa dizer quem é você O que você sabe fazer O que gostaria de aprender e fazer E coisas assim Nada complicado Nesse vídeo, nós vamos nos concentrar mais na plataforma de trabalho voluntário Conhecida como Workaway Daremos dicas de como usá-la e de como se planejar para viajar Utilizando esse tipo de plataforma E o processo abordado nesse vídeo serve como um exemplo que pode ser aplicado em outras plataformas semelhantes Sendo o Workaway uma plataforma que permite aos viajantes trocar trabalho por hospedagem Ela funciona da seguinte forma De um lado da plataforma está o perfil do anfitrião O perfil contém a descrição do trabalho, quantidade de horas de trabalho e quais os benefícios oferecidos aos voluntários Normalmente, a quantidade de horas de trabalho varia de 4 a 6 horas por dia Pelo menos 5 dias na semana Mas esses parâmetros podem variar Com isso, o viajante consegue 1 ou 2 dias de folga Ele pode ficar na hospedagem gratuitamente E pode aproveitar o seu tempo livre para visitar os arredores Dependendo das circunstâncias, a organização dos horários de trabalho pode ser negociada Do outro lado está o voluntário O viajante cria uma conta e um perfil no site Depois se aplica para as vagas que lhe interessar As vagas podem ser escolhidas em inúmeros países ao redor do mundo No seu perfil, o viajante voluntário deve colocar suas habilidades Sejam elas físicas e ou intelectuais Enfim, coloque tudo o que você sabe fazer Ah, e muito importante Certifique-se de colocar os idiomas que você sabe falar Sim, ele é bastante confiável É possível efetuar o pagamento com cartão de crédito ou pelo Paypal Eu, pessoalmente, nunca tive problema com essa plataforma Sobre as vagas oferecidas Bom, é preciso ter discernimento Leia com cuidado os detalhes da vaga que lhe interessa E as avaliações ou feedbacks deixadas para o anfitrião O nível das avaliações é medido por um número de estrelas Que vai de 1 a 5 estrelas E preste bastante atenção no conteúdo escrito Deixado pelos voluntários Que trabalharam para aquele anfitrião em específico Aplique-se para a vaga Você envia uma mensagem para o anfitrião Nessa mensagem, você informa o anfitrião Que você está interessado em ajudá-lo Você se apresenta brevemente E pergunta se a vaga ainda está disponível Há também um campo ou uma caixa de calendário Na página de cada perfil Que mostra os 12 meses do ano E ali é possível checar a disponibilidade das vagas Quando você estiver escrevendo a sua mensagem Haverá um campo onde será possível Estabelecer a duração da sua estadia Através de um calendário O anfitrião já terá acesso às informações que você forneceu no seu perfil Tire suas dúvidas e seja educado A resposta pode ser positiva, negativa Ou pode ser que não haja nenhuma resposta Pode demorar ou ser rápida Caso seja negativa, agradeça educadamente E parta para outras oportunidades Caso a resposta seja positiva Converse com o anfitrião E tire mais dúvidas caso seja necessário Tente coletar o máximo de informação possível Sobre as atividades, os horários de trabalho A quantidade de horas trabalhadas As folgas e etc E deixe tudo bem claro Cada pessoa terá a sua experiência Mas posso dizer que basicamente é como qualquer outro emprego E mais do que isso Pois em muitas das situações Você estará morando na casa do seu patrão Então existe toda uma questão de convivência e de adaptação Pode ser que você não se sinta bem no lugar em que você está Pode ser que você não goste das tarefas E não consiga se adaptar ao tipo de ajuda Pode ser que o relacionamento com as pessoas do local Não seja agradável E por aí vai Mas também pode ser o contrário de tudo isso Você pode gostar tanto do lugar e das pessoas E do tratamento Que vai ser difícil dizer adeus No geral O viajante voluntário tem direito à hospedagem E em muitos casos À alimentação Quaisquer outros custos Como passagens aéreas Vistos Deslocamentos E etc Ficam ao encargo do viajante É possível usar o Workaway Ou outras plataformas de voluntariado Você falar inglês Ah, é possível sim Mas as oportunidades de vagas diminuem No entanto, considere que existem muitas oportunidades no Brasil E em países que falam o espanhol Que é relativamente fácil de entender Lembre-se sempre de ser sincero e transparente quanto às suas limitações Não tenha vergonha de esclarecer sobre suas limitações ao anfitrião E aqui vão mais dicas sobre plataformas de trabalho voluntário Chequem aqui na descrição do vídeo Os links dos sites e plataformas de trabalho voluntário mencionados durante o vídeo Para responder essa pergunta É necessário considerar as necessidades e objetivos pessoais de cada um de vocês Isso é muito pessoal e particular Pense no que você precisa No que você quer fazer E nos seus planos Depois pesquise nas diferentes plataformas O que mais se encaixa com os seus objetivos Veja as vagas que mais se enquadram nos seus planos E o que seria melhor para o seu perfil E aqui vai uma dica Faça a assinatura da plataforma ou site Quando estiver próximo da sua viagem Ou quando estiver próximo de você se aplicar para uma vaga Dessa forma Você não desperdiça dias ou tempo de assinatura É... O quanto vale a pena usar sites de trabalho voluntário durante uma viagem? É... Isso eu não sei Isso é problema seu Bom Brincadeiras à parte Isso é uma questão bastante pessoal Antes de você fazer uma decisão Talvez seja necessário fazer uma reflexão É importante salientar que o voluntariado através dessas plataformas é uma troca Você concede uma parte do seu tempo e em troca recebe algo por isso E fica aqui uma pergunta O quanto você está disposto a trabalhar enquanto faz suas viagens? Pode ser que não seja muito viável para quem está viajando de férias e possui poucos dias para aproveitar Se você é nômade digital e trabalha em um projeto que consome muito do seu tempo Talvez essa também não seja uma boa ideia Pois você terá que dedicar parte do tempo que você usaria no seu projeto para trabalhar no trabalho voluntário Se for esse o seu caso É possível que o Trusted House Sitter seja uma escolha mais interessante De outro modo, se você pretende fazer viagens longas Como um mochilão que vai durar meses Trocar trabalho por alimentação e hospedagem pode ser uma boa ideia E também é uma boa oportunidade para aprendizado Conhecer novas culturas E com certeza Fazer uma economia ao longo da jornada Ou perambulação Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho